Música Fala galera do canal aqui, fala aqui Com a Alessia aqui trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje, tô trazendo aqui Ele mesmo galera, que é Você vai ver Super Kart Tales O 2, esse jogo aqui mesmo Que eu tô fazendo na série aí Que eu tô prometendo pra você mano Na verdade né, meu celular tá aqui, tá descarregando Aqui pra falar a verdade né E eu vou ter que fazer esse vídeo aqui bem rápido Aqui né, eu sei que vai ser um longo vídeo Mas, mano, eu vou ter que fazer esse vídeo Bem rápido, e não esqueça também Que vai deixar o seu like Escreva o meu canal, ative as notificações Para não perder, né, vídeos, né Apps, né, de jogos, tá muito mais Então aproveitar aqui Vamos aqui jogar logo, né Não sei que episódio que estamos Estamos no episódio 6 Como me lembro, eu acho porque Eu fiz o vídeo 6, né Anterior foi 6, sei lá como me lembro Ou 7, eu tô no episódio 7 Ou 8, né, sei lá Então vamos ver aqui, mano Vou entrar no jogo, né E a gente tá aqui nessa parte aqui, galera É, deu uma travadinha aí Ah, merda É, deu uma travadinha aí, mas Vamos tentar continuar A gente tá nesse Que mesmo A gente tá aqui, ó Nesse mundo aqui Semitério dos mortos, né Semitério dos moncegos, né Que vocês Né, que eu perdi nessa fase E tal, né Muito mais Vamos aqui nessa sala Ah, tô com Me semeou, né, galera Vamos aqui andando logo Vamos, mano Essa fase aqui é fácil, né, galera Só que eu morri de vacilo lá Você sabe, né, galera Vamos nessa fase aqui, mano Mano, ó a música Sai isso aqui, moncego Sai, sai, sai Eu vou botar a meta A música você visa Pra vocês ouvir aqui, né É Que merda Calma Deixa eu passar logo aqui, né Porque Ele vai ficar atrás de mim Ah, foi bom Sai Ai, pronto Mano, essa música aqui É muito bom, velho É, eu sei que Estamos no Natal hoje, né, galera Tá, né Mas Eu não vou fazer esse vídeo Logo pra, né Logo de Natal, né, galera Vamos aqui logo, né Vamos aqui É, a gente tá no 2 e 13 Né, vamos aqui Tentar fazer logo Vamos, né Fazer pisar de um rápido, né, galera Agora vamos ver essa parte aqui É, tá uma travadinha aí Mas ok, né É que Vou ter que ir por cima aqui, né, galera Porque pegar o Cucina, né, galera Vai ter esse passarei Compardeio com Ah, velho Não, não, não Não vem aqui não Vou passar logo aqui Agora vamos aqui, né Agora é só fazer A vovó que flay, né Igual que eu fiz no vídeo anterior A vovó que flay Pronto Ah, esqueci também Que eu tenho que pegar as moedas, galera Tá, porque a gente pode Né, que a gente É, quero pra esbruquear o culo, né É bom que ele Ilumina, né Por isso que eu quero ele, né, galera Ah, tem esse bicho Tem esse negócio aí Aqui pra atirar, né E esse Nocego é filho da mãe, né Ah, velho Tem que trocar aqui O personagem Ah, o celular tá Bosta aqui, né Mano, que burrice Dá merda Oxi Ah, deixei de lá, né Ah, essa parte aqui Onde que tem esse Fantasma e filho da mãe, né Então, assumir Venha, vá Venha Olha essa parte Que eu morri Mano, como assim Que eu tomei dano, velho Ah, tem lá em cima Eu nem vi, galera Pronto, matei Ah, meio Tomei dano, mas Vamos aqui Pegar o Alex Que ele é o especialista Em escalar A gente aqui por cima E Vou até lá, galera Que a gente vai precisar De pegar as moedinhas Né, claro Pra poder ver o que é o culo, né Galera Tem sim Sim, fantasma Aqui Aí, tomei dano Mas, ok, né Mano, não posso Tomar dano aqui, não Não posso ser burro Vamos aqui Pronto, pegar as moedinhas Tem mais um Cego ali Mas Ah, tô Ah, tô mandando Só tomando dano aqui Ah Mano, tem como ir Tem como achar a fase secreta, galera Eu não sei, né, galera Mas Vamos aqui, né No próximo episódio A gente pode descobrir Que bug é isso Olha, pois esse aqui Tem um negócio ali Mas ok, né Vamos aqui, né É Só pegamos só um sim, né Porque os dois Acho que Um tem a fase secreta Outro não, né É, me sofreu por enquanto, né Agora vou passar Cidade aqui Que é pequena Que tem esse guardzinho aqui Vocês estão vendo aí Né Que chama Good Bug, né Aquele que Pô, velho Tem que lembrar aqui Que 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 o Lau falou Pra essa cidade aqui, galera Vamos aqui, né De Natal Aqui, ó Tá na neve Você está entrando em Good Bug Não queremos problemas aqui Eu não quero problema nenhum, velho Só quero Estudiar em você, viajante Ok Ah, tem um sino lá em cima, galera Todas as vagas estão Prestigiam pra casa Mano O bagulho tá até devagar Pera aí, galera Rápido não Que eu Vou acelerar aqui, né O bagulho aqui Rapidinho Que tá uma merda Isso aqui, né Pronto, galera Agora Já continua aqui Só deu uma otimizada Aqui o celular, né Pra não Ficar travando aí, galera Ó Tem um sino aqui, ó Essa estátua do Ó, mano E tem um sino aqui atrás, ó Essa estátua Essa é a estátua do Dragão Morto Pro nosso guardado de elite Século atrás Nossa, mano É, foi bem historioso, né Isso aí, né Eu ouvi dizer que Uma nevada só está cegando Ah, mano Tá falando aí que não pode subir Ali que tá em trabalho, né O co-s, né Se eu for pra ele pra cima Acho que não pode ir por cima, né Que tá em trabalho Agora vamos ver aqui, mano Vai bater uma cuticídia aqui, galera Aí, ó, galera Ok, espera aqui E fique de olho na entrada Vou procurar informação É, tá bugado ali, né Informação Informações, quer dizer Sobre o cristal do Naitão Partiremos Tenha cuidado Não parece um lugar muito amistoso Vamos ver aqui, né Lá tem uns caras tomando cervejinha ali Tá, outro comendo Aham Aham Quer dizer Com licença, sim, ó Três putinho Ei, sabe alguma coisa Uma pedra especial? Sai fora É, porque o cara tá na Na comida lá, né Sim, penso que Ouça a todos Estão procurando Pelo que eu chego lá Ele gritando Como ouça Eu vou te ensinar A se comportar Sua praga insolente Nossa, mano Chega Mas, Capitão Kalil É, o nome dele é Capitão Kalil, né Quer dizer Esses viajantes Devem ser punidos Vai pra aturar O portão principal Soldado Vou até descer Antes de começar o negócio Sim, senhor Mano, o cara tá querendo Rangar ali, velho O cara Fomeagem no rango, né Por isso que Não queria Contar nada E quanto A esses dois Precisamos conversar Não podemos perder tempo A nevasca ali, mano Capitão Kalil A nevasca está Intensa Pois bem Parece que Ninguém vai sair agora Ó Curte o sininho De boa De boa noite, né Galera Quer dizer, né O nome da música Vamos ver E ver o que aconteceu Aqui, né Galera Vamos ver, né Eu tô já curioso Espera a carreira aqui Atenção Ela tá uma bosta Aqui Aí Vai acontecer Assim O cristal do Ná É uma Pedra Com imenso poder Precisamos encontrar A lante Do Lorde Você disse Eu sou Kalil O líder Dos guardas De elite Meu dever É proteger Goodbug E as E as Mutando Do leste Contra qualquer Ameaça Hora de enfrentar O Lorde Em uma batalha Próxima Antiga mina Ah Você vai contar A história Do Lorde De um Dingo Você vai ver Ele agora Se você não conhece Mano Você vai ver Agora o Lorde De mim E depois Dessa história Aqui Galera Eu tô contando Spoiler Desculpa Não vou contar A história Depois Dessa história Aqui Galera Tal É Muito pouca De história Spoiler Quer dizer Vai ter a parte Que ele vai contar Segundo a história Dele Chegando na mina Chegando na mina Chegando a chave Sei lá Que Ele vai contar Sobre A verdade Me simiou Sobre que ele Perdeu sua audácia Igual que ele Falou No No trem Galera Que vocês Vim no episódio Passado Por isso Que ele vai Ele tá falando Aqui a primeira vez Sobre o negócio Agora fala a segunda vez Então vamos aqui Continuar aqui logo As coisas Não saíram Conforme o esperado Mano Vai acontecer Aqui Um bagulho Sério Mano Muito saudável Cair Durante a batalha Mano Que batalha Ó Ó eles Mano Ó eles Ó aquele robô Mano Coboque Mano Esse chefão Aqui Eu já Frentei Mano Só falta Esse bicho Aqui O Coboque Esse bicho Mano É muito Chato Demais Muito saudável Caindo Na batalha Tá falando Aqui Sai dessa terra Imediatamente Ha 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 Destinado Foi então Que eu vi Ó ele aí Mano O Lord Irujin Primeira Que a gente Tá vendo Galera É Que tá vendo Agora Ha 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 O Lord Irujin Derrotou as Tropas Restantes Com um Único Golpe Renda-se A mim Nunca De repente Uma luz Forte Nos cegou Você vai ver Agora Galera Sabe Quem é Vocês vão Ver agora Galera Ela se chamava Luna E carregava O cristal lunar Em seu colar Olha ela aí Galera Mano Você É Minha Mano Mano Olha que Coticinho Quando começa Esse negócio Galera E o poder Do cristal lunar Liberou Uma forte Terremoto Mano Do céu É 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 Guerra Contra Lord Iurodima Imagine Contra Aquele Oio Galera É É É Esse Oio Aí Que eu Estou Falando Que é O Dark Mater Que é o nome dele Se você Se encontra Com ele No Super Castales O Primeiro Né E Desses Aqui Não sei Né Eu Tenho Que ver Aqui Né Né Porque Neatronize Né Tá Fazendo Né Não Tá Metodizado Hoje Agora Né Nesse Ano Né Tal Tá Lembra Que Caí Em Uma Fenda E Eu Perdi A Chave Da Minha Antiga Luna Salvou A Minha Vida Você Precisa Não Ajudar A Encontrar Luna Ela Deve Estar Dentro Da Antiga Mina Mas Me Semeou Mas Tenho A Impressão De Que Já Vi Antes Em Algum Lugar Enquanto A Chave Perdida Verei O Que Nos Fazer Considere Feito Então Vamos Aqui Continuar Galera Tá Né Pra Esse Que Mimmo Esse Bagulho Aí Tal Sobre Do Que Mimmo Galera É A Chave Né Esse Negócio Aí Dá Poder Aparecer A Coticinha Aí E Fala Sobre A Segunda Frase E Também Essa Música Que Vai Conhecida Né Do Da Nevez Né Só Que É Vou Fazer Bagulho De Novo Ah Vé Pronto Galera Continuando Aqui Não Tem Que Otimizado De No Que Isso É Só Tá A Barriga Né Galera Tá Né Odeio Tudo De Noite Quando Está Levando Assim Aí Sai Aqueles Cara Agora Né Galera Ah Também Tem Que Empacar Aqui Ó Porque A Precisar Pegar O Que Mesmo Galera É Mano Passei Vem Que Burro Vé Ah Mano Mano Difícil Aqui É Galera Até Para Aquele Sino Lá Né Tá Né Mano Difícil Vé Caramba Tem Aí Sai Cai 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 Ó Mano O Negócio Congelou Vai Vai Aí Pronto Tá Travando Aqui Né Como Sempre Aí Cheguei Cheguei Aqui Galera Peguei Aqui O Sino Como Você Chegou Aqui Chegando Né Claro Né É Agora Vou Ter Que Ah Pera Essa Partida Vim É Galera Vou Ter Que Passar Passar Nessa Parte Que Tá Travando Né Problema Né É Sinto Muito Ah Também Esqueci De Gravar Pra Você Que Esse Cara Que Falou Aqui Queria Morar Em Nessa Pes Nessa 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 Tão Forte Que Alguém Tá Luzindo Cegos Que Sim É Aquela Pacha Deixa eu ver Se Cara Falou Coisa Aí Fala A mesma Coisa Então Vamos Aquela Pache Lá na lei é uma coisa também está um pouco frio não é mesmo está frio mesmo né é esses imbecis aqui que é o grande não fala mas daqui fala ó não tem buraco de neve aí como quebrei você destruiu o meu homem de neve vou contar para o meu papai é que né eu tinha uma moeda ali né mas não roubei a moeda do cara ao caral bicho andando aqui mano sinto falta da minha família na cidade de ramal a galera esse bicho aqui que conta aqui que mesmo do outro do todo esse bicho aqui né que é né que fala aqui meu filho vai pagar então é ele mesmo é isso que está fazendo falta do milha dele né ela tem uns bagulho de cima ali para ajudar e aí tem isso né você não não causa confusão o exército já dilata já tem cada problema suficiente é aqui né matou todo mundo né galera daí né nós já matou um bocado velho e a também tem essa parte aqui zinha galera que a gente pode entrar só que eu preciso de cura né porque eu falo que é só para entrar dos mineiros né olha o sino ali galera ah mano esquecer essa parte aqui deixa eu ver se em pc fala e aí não se esqueça de avaliar o jogo tá valeu valeu né valeu o jogo também né até mais via gente valeu valeu todo mundo é isso não é só faltava um sino né é galera é galera é galera essa parte aqui eu não vou continuar porque moçalá tá barril aqui já né não quer né coisa que mais né tal né mas é isso né galera se vocês gostaram aí do vídeo deixe seu like inscreva no canal ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e falou até o próximo vídeo e e aí a gente vai chegar aqui ó galera nessa página aqui ó que tinha fitar aquele comandante com bloco e também mais uma coisa e outras coisas também né galera é só isso então falou até o próximo vídeo